Bom, podemos dizer que eu tenho um pouquinho de experiência com tecnologia, até porque a roupa que eu uso é a armadura do Aranha de Ferro. Sim, essa armadura sensacional aqui, mas o meu objetivo agora é evoluir no quesito tecnologia. E é por esse motivo que eu vou ter que vir pro meu laboratório, porque aqui tem todas as máquinas que eu posso estar utilizando, principalmente essa daqui. E escrevendo o nome Iron Man, eu consigo ver diversas armaduras do Homem de Ferro, e eu quero estar testando elas. E a primeira armadura que eu quero fazer é essa daqui, a marque original do Iron Man. Se eu não me engano, ela deve ser a primeira armadura do Homem de Ferro, e pra fazer ela só me falta três de XP, mas não tem problema. Lembra que eu falei que eu era um cientista, galera? Então, eu preciso trocar de armadura, vou colocar essa daqui, que no caso é da Miss Mart, e apertando esse botão eu vou ficando intangível, e eu consigo descer para o meu segundo laboratório. Aonde aqui eu tenho mais armaduras, sendo da DC e até mesmo da Marvel, e aqui eu tenho as máquinas mais avançadas de todas. Inclusive essa daqui, que eu consigo estar multiplicando alguns itens, tipo essas poções aqui. E agora é só eu usar um pouquinho desse XP. E usando esses frascos de XP, eu consegui 26 níveis, que já é o suficiente pra eu conseguir liberar o primeiro Tony Stark. E como o Tony Stark é um cara que tem muito dinheiro, aqui na minha mochila tem esse Yellow Switch, que vai ser o pendrive do Homem de Ferro, né? Eu lembrei da cor amarela porque lembra ouro, então podemos dizer que é um pendrive de ouro. Vamos colocar a armadura do Homem de Ferro aqui, e também preciso de 10 gold de titânio. Mas é bem facinho de conseguir, galera, é só pegar aqui 10 gold de titânio. E agora a minha armadura do Homem de Ferro está pronta. Chegou a hora de eu colocar ela e ver se é uma armadura boa, rapaziada. E se liga, mano! Eu já tenho muitos poderes, e é uma armadura, tipo, toda preta, com as partes douradas, mas fala que é do Tony Stark. E ela é forte, galera, ela é bem poderosa, mano, eu quero estar testando ela. Ó, ela já tem esse voo aqui que é muito irado, olha esse voo, galera, que voo sensacional, mano. Eu tenho esse poder aqui que eu fico soltando os raiosinho, ó. Eu quero ver se esses raios são fortes. Eu vou testar ali com algumas vacas, galera, vamos ver. Nossa, é forte, galera, é forte. Tudo bem que a vaca não é parâmetro, né, mas dá pra ver que é forte. Eu também tenho esse repulsor aqui que eu só consigo soltar parado, galera, se eu estiver voando. Eu consigo também soltar ele, caraca, que da hora. E temos esse X aqui que é o... Eita, preola! Eu posso deixar essa armadura! Calma aí, desce! Desce! Não, me ataca! Armadura, você tá me atacando? Você é minha? Galera, acho que temos um problema agora. Meu Deus, eu preciso resolver esse problema, minha armadura ficou contra mim. Eu preciso recuperar minha armadura, ela não pode ficar contra mim, até porque eu sou o dono dela. Então eu vou descer aqui pro meu laboratório e vou começar a preparar a próxima armadura do Homem de Ferro. Que, no caso, é essa Iron Man Mark 30. Ou seja, é a trigésima armadura que o Stark fez. Então ela deve ser muito poderosa. E pra fazer ela, a única coisa que tá me restando é o XP. Mas XP, vocês sabem que não tem problema, né, galera? Eu consigo multiplicar de um monte. E agora é só liberar essa armadura aqui. Perfeito! Vamos colocar ela no meu pendrive. Espero que ela não custe caro. Ela custa também 10 gold de titânio. Rapaziada, o gold de titânio, ele gasta 12 mil MC. Mas eu vou fazer uma estratégia que talvez seja melhor. Que eu vou gastar bem menos MC. Que é eu mesmo fazendo o gold de titânio. Cadê a máquina pra fazer o gold de titânio? Será que eu não tenho aqui nessa parte? Só na parte de cima? É essa máquina aqui, ó. Se eu colocar o gold e o titânio, galera. Ou é titânio e o gold? Eu acho que eu preciso do ingote, né, do titânio. Então vamos fazer esse aqui, que é o ingote. Perfeito! E mesmo assim, não vai ser o suficiente, galera. Então as minhas contas não é tão boa quanto eu pensei, não, cara. Talvez compense mais eu comprar o próprio gold de titânio. É 10 mil o ingote de titânio. Do gold de titânio é só 12 mil, cara. Não compensa eu fazer essa conta. Tá, pelo menos já deu pra fazer aqui alguns. Eu não vou gastar tanto, galera. Mas o Tony Stark é um cara muito inteligente. Então é óbvio que ele não sairia perdendo dinheiro. Então eu nunca mais vou tentar fazer do zero. Eu vou ficar duplicando mesmo. Vamos colocar os gold de titânio aqui. Pegar o meu Tutridium. E mais uma armadura do Homem de Ferro está pronta. E no caso agora tem a Mark 30, que é um pouco mais evoluída do que aquela que eu tinha. E também é bem mais bonita. Vamos estar testando os poderes dessa armadura aqui agora. Eu tenho esse mesmo ataque aqui, né, que é de ficar soltando esses raios. Eu também tenho esse daqui, que é no peito. É bem mais forte, galera. Caraca! Eu tenho também uma espada. E aí eu também posso sair da minha armadura, mas eu não vou fazer isso não, galera. Porque essa armadura aqui, ela já tá maluca. Olha isso, ela tá me atacando. Nossa, eu vou ter que derrotar a minha própria armadura, galera. Será que dá pra eu derrotar a minha própria armadura? Caraca! Vamos lá, vamos lá. Eu vou ter que derrotar a minha própria criação, cara. Parece Ultron. Meu Deus, vamos pegar aqui uma maçã dourada. E olha isso, ela tá lutando comigo. Tá, eu tenho que tentar desligar ela. Uma hora ela vai acabar a bateria. Vou tentar chegar aqui perto. Ela tá tentando escapar de mim. Vamos, vamos, vamos. Sai, sai. Será que... Calma, eu vou tentar entrar nela, galera. Mas eu acho que ela tá no modo ataque. Ela não vai deixar eu entrar nela. Ai! É, galera, eu vou ter que derrotar essa minha armadura. Meu Deus do céu. E ela é muito boa de mira. Derrubei. Será que não vou, hein? Eita, tá se mexendo. Galera, eu acho que mesmo com essa armadura aqui, eu não vou conseguir derrotar aquela. Ela é muito forte. Tá muito difícil de enfrentar aqui. Vamos ver se eu consigo entrar nela. Entrei! Salvei! Não! Não me ataca, não! Elas tão se atacando. Caraca! As minhas armaduras tão brigando entre si, galera. Tá, eu vou tentar guardar elas. Calma, calma, calma. Tá, agora que ela não tá mais me atacando. Não, 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 não. Deixa eu entrar em você. Vai, entra! Entra! Aê, vou entrar. Entrei, moleque. Tá, pode falar. Essa cena foi linda. Eu vou deixar essa armadura aqui pra ficar protegendo o meu laboratório. E agora, rapaziada, eu preciso ir buscar a minha outra armadura. Eu não posso deixar ela ir pelo mundo, não. Senão, ela vai ficar atacando todo mundo. Vamos lá. Deixa eu tentar entrar nela aqui. Oxe, ela me seguiu. A armadura tá me seguindo, galera. Vamos lá, rapaziada. Vou entrar aqui na minha armadura. Entra! Não tá dando certo. Pô, galera, agora eu deixei as duas no alto. Meu Deus do céu, cara. Eu sou um horrível Tony Stark. Ufa, finalmente consegui entrar nessa armadura. Espero que a outra me siga. E eu acho que eu vou guardar essa daqui, galera. Ela tá muito perigosa pra ficar pelo mundo. E lembra que eu falei pra vocês que o Homem de Ferro é um homem muito rico? Então, essa daqui era a minha casinha aqui do servidor. Uma casinha bem humilde. E ali era o meu laboratório. Mas pra quem assistiu a live que eu fiz esses dias, eu fiz uma mansão pro Tony Stark durante a live. E no caso é essa mansão aqui, galera. Sim, essa é a mansão do Tony Stark. Ela não ficou tão bonita assim. Não vou falar que é a melhor mansão de todas. Mas ela é uma casa muito bonita. Onde tem uma piscina aqui. Tem agora o computadorzão aqui pro Tony Stark ficar jogando seus jogos. Ou ficar fazendo sua programação. E aqui tem a parte onde eu vou guardar as armaduras, galera. Que nem essas duas armaduras que eu acabei de fazer. Elas vão ficar guardadas aqui, olhando pra fora. Pra defender a minha casa, né? E no andar de cima tem a minha mega TV junto com a minha cama, né, galera? Tipo, eu posso dormir aqui na minha cama assistindo TV. E tem isso aqui pra tocar a música, né? Porque o Tony Stark é um cara de cultura. Bom, agora que vocês conheceram a mansão do Tony Stark. E eu consegui recuperar a minha armadura. Chegou a hora de eu fazer uma armadura ainda melhor. E essa armadura, família, eu já tenho ela desbloqueada. É esse Iron Man aqui. Eu precisei fazer ela pra poder tá fazendo a aranha de ferro. E essa daqui já é uma marca mais atual do Homem de Ferro. E mais poderosa também. Cara, só quero ver o quanto ela custa. Porque essa armadura aqui não é fraca, galera. É uma armadura forte. E eu espero que não seja tão caro o custo dela. Ela custa... Ah, ela não é tão cara não, galera. Ela é bem baratinha até. 39 do Trídio e 16 Gold Titânio. Eu já vou comprar logo um pack de tudo. Pra deixar aqui, ó. E agora eu já tenho uma armadura do Homem de Ferro Tier 7, galera. Além de ser bem bonita. É aquela armadura que ele usa em Vingadones. Ela é uma armadura bem mais forte. Até porque, ó, galera, ela tem um damage punch melhor. E ela é Tier 7 também. Mas assim, galera, eu não gostei muito dela, não. Por que eu não tinha usado ela? Porque ela é uma armadura que me dá só um poder, cara. Então, tipo, ela é mais forte de força, mas tem menos poderes. Então eu vou até guardar essa armadura aqui, galera. Galera, chegou a hora da gente chegar na Mark 85. Essa já é uma armadura de nanotecnologia. Aquela do filme Vingadores. Guerra Infinita. Mas beleza, galera. Eu preciso de 20 de XP pra tá conseguindo essa armadura. Mas como vocês sabem, é bem tranquilo eu fazer isso daqui, galera. Conseguir a armadura. Mas assim, eu sou o Homem de Ferro. O Homem de Ferro tem que ter muito dinheiro. Não só ter, tipo, um laboratório grande, uma mansão e uma casa. Eu tenho que fazer algo que me renda dinheiro. Então antes de eu fazer aquela armadura, eu vou render o dinheiro. Então, por enquanto, eu vou estar utilizando essa armadura aqui vermelha. Pra eu conseguir dinheiro, eu preciso de uma Farms de Dinheiro Automática. Sim, galera, fazer uma fabricação de dinheiro. Até porque eu sou o Tony Stark. Pra isso, eu vou ter que fazer algumas engrenagens. Tipo, essa Combuston engrenagem. Que é bem fácil de se fazer. Eu vou precisar de muito ferro, vidro e algumas coisinhas. Tipo, esse pistão aqui, mas é bem tranquilo. E também vou precisar fazer essa Carry aqui. Que no caso, é a máquina que vai fazer tudo funcionar. Bom, galera. Esse Craft é um pouco chato. E tem que usar muito do meu QI. Mas como o Crazy Stark é muito inteligente, não foi o grande desafio para mim. Galera, a máquina já tá feita. Agora eu só preciso encontrar um pouco de petróleo. Mas se eu não me engano, aqui nesse lado eu tinha visto petróleo, galera. O petróleo, ele é um pouco raro de se encontrar. Mas eu lembro de eu ter visto petróleo, galera. Eu não tô doido, não. Eu sei que por aqui tem petróleo. Achei, rapaziada. Isso daqui é um lago de petróleo. Eu preciso pegar apenas um. Eu vou aproveitar e vou pegar dois, vai. E vou duplicar aqui esse balde de petróleo, galera. Ah, ele não dá pra duplicar. Que tristeza. Tá, mas não tem problema não, rapaziada. Assim tá bom. Eu vou colocar essa máquina aqui, galera. Aqui tá legal, ó. Como coloca essa máquina? Você faz e coloca a máquina aqui. Aí ela vai minerar todo esse espaço aqui. Aí você coloca uma engrenagem assim. A outra engrenagem assim. Aí você precisa pegar esse Iron Transplate. Assim, desse jeito. Aqui em cima coloca um de pedra. E vem aqui, ó. Ferro, ferro. Mais um de ferro aqui. Um de pedra. E mais ferros assim, galera. Desse jeito aqui, ó. Eu vou tentar até fazer de um jeito melhor. Mas eu acho que não vai dar certo. Vai ficar faltando um. Ou não, galera. Eu acho que dá pra dar certo sim. Aí, ó. Desse jeito aqui deu certo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses baús aqui que tá vazio. Apenas um baú. Acho que tá tranquilo. E vou multiplicar ele, galera. Vamos lá. Vamos pra três. Perfeito. Aí eu coloco os baús aqui. Coloco o petróleo. Galera, eu vou ter que encher bastante de petróleo, pra ser sincero. Vou ter que voltar lá várias vezes. Agora que aqui já tá cheio de petróleo, rapaziada. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer duas alavanca, galera. Aqui é muito tranquilo de se fazer. É só eu pegar um pouco de madeira aqui. Pego um pouco de pedra também. E desse jeito aqui eu tenho duas alavancas, galera. Aí só de eu colocar as alavancas aqui na engrenagem, a minha mineradora automática vai começar, rapaziada. Se liga. Desse jeito aqui, eu vou tá criando uma farm de XP, minha família. Porque, ó. Tá minerando aqui e os blocos não tá vindo pros baús. Ah, eu entendi. Eu vou ter que inverter aqui, ó. Galera, ó. Já que os blocos não tá vindo aqui porque o de ferro é meio rápido. Agora, ó. Se liga. Desse jeito ali, ó. Todos os blocos vai pro baú, galera. Só tá subindo meio devagar, né? Porque eu acho que eu fiz errado os de ferro. É, os de ferros eu fiz errado, galera. Tá, mas não tem problema não. Eu vou deixar aqui os de pedra por enquanto. Eu vou ter que deixar só um, mas depois eu arrumo isso daqui, galera. O de pedra, ele é meio... Ele tá meio lento. Mas desse jeito aqui, galera. Todos os blocos que a minha mineradora automática vai conseguir vai ser mandado aqui pra esse baú, ó. Tanto que ele já tá até caindo. Tá caindo devagar, mas tá caindo, galera. Olha aqui meu baú já cheio no cheio. Então é só eu aguardar que essa máquina aqui vai me deixar muito rico. Bom, agora que eu já tenho a minha farm de dinheiro, né? A minha mineradora automática. Chegou a hora de eu tá fazendo a minha armadura da nanotecnologia. Aí eu vou ter uma armadura de respeito, né, minha tropa? Liberei aqui a minha armadura, galera. Mas eu assumo que eu tô com um pouco de medo pra saber o quanto ela custa. Bom, eu não sei o quanto ela custa, mas eu sei que ela deve ser muito poderosa. É isso que importa. E ela custa... Ela não custa muita coisa não, galera. Olha lá, eu já vou conseguir fazer ela aqui, ó. Vou aproveitar que ela tá sendo feita e vou comprar um pouco de XP também, né? Porque eu não gosto de ficar sem vida, né, rapaziada? É sempre bom eu ter um pouco de vida aqui comigo. Perfeito. Tenho vida e agora eu tenho a armadura de nanotecnologia. Se liga, galera. Olha isso, mano. Cara, isso é muito cabuloso, velho. É muito cabuloso, olha. Bom, acho que chegou a hora da gente estar testando os poderes dessa armadura. Beleza, vamos ativar aqui a minha armadura. Se liga e vamos ver os poderes que eu tenho. Tem um que fala que é Krabi. Ah, é esse mesmo poder aqui, ó. Aoba! Gabis? E aí, meu querido? Mano. Gabis não. Doutor Destino. E aí, Doutor Destino? Então você entrou aqui no nosso servidor também, cara? Ah, mano. Eu tô aqui, mas eu não tô muito de amizade contigo não, hein, meu patrão? Amizade o quê, malandro? Você tem essa lata velha aí e você quer falar de amizade, mano? Minha armadura aqui, ó. Lata velha? Tecnologia, filho. Ó, feito de lata aí, ó. Cara, toda feita de lata. Ah, sua aí, ó. Mano, que isso? Olha, cobre? É cobre isso daí, mano? Ah, mano. Você tava falando do meu cobre, hein? Com certeza, cara. Você veio aqui na minha residência e tirar uma com a minha cara, mano? Cara, é que tipo assim, mano. Eu vim aqui pra arrebentar você, isso sim. Ah, então demorou, Gabis. O bom que eu quero estar testando os poderes da minha armadura e eu posso estar testando contigo, então. Já que você quer me arrebentar? Ah, sério que você vai começar com isso aí? Ah, lógico. Toma, toma. Caraca, sua armadura até que é forte, essa lata velha aí que você chama de armadura. Ah, eu sou o doutor destino, né? Ative aí de novo pra você ver. Mas será que ela pega essa espadinha? Ah, então você... Então toma. E aí, parceiro? Eu vou quebrar seu escudo. Vai me acertar como? Eu vou quebrar seu escudo. Eu faço isso aqui, então, ó. Calma, ó. O escudo saiu. Agora vem. Beleza? Então vai. Eu vou quebrar seu escudo. Eu vou quebrar seu escudo. Eu vou quebrar esse escudo. Chega a ser engraçado como você é fraquinho, cara. Fraquinho? Você tá me chamando de fraquinho? Então toma, então. Estou chamando você de fraquinho. Toma. Toma, olha aqui. Beleza? Quero ver se você pega a espada da nanotecnologia, parceiro. Ah, como que é? É um pouco forte. É a espada da nanotecnologia, meu cidadão. Sai, sai. Toma. Toma, 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 toma. Eu vou quebrar seu escudo. Eu vou quebrar seu escudo. Cara, pra você quebrar esse escudo aqui, você tem que ralar, hein? Você acha que eu tenho que ralar? Você sabe que uma hora quebra, né? Eu sei, eu tô vendo. Eu posso ficar aqui por hora. Esse escudo me churuca aí? Ah, faz isso aqui, então. Calma. Se protege e toma. Agora é só usar a espada da nanotecnologia. Vamos. O pior é que você é forte até, Gabs. Eu sou o Doutor Destino, né? Você queria o quê? Ah, mas eu sou o Homem de Ferro, cara. Eu já derrotei... Toma um pouquinho aí, ó. Já que você é o Homem de Ferro, voa um pouquinho aí. Eita, eu já derrotei até o Thanos. Toma, 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 toma. E o bom é que a minha armadura vai se regenerando, parceiro. Calma. Nanotecnologia, né? É, então. Beleza. Não, não. Sai fora. Boa, moleque! É que eu parei que essa lata velha não derrota a nanotecnologia, galera. Bom, podemos dizer que eu fui o Tony Stark por 24 horas aqui no Minecraft. Foi muito divertido.